Curiosidade sobre o mundo animal. Qual é a menor espécie de tamanduá do mundo? O tamanduá-I, ciclopes de Dectilus, também conhecido como tamanduá seda e tamanduá não é o menor entre os tamanduás. Possuindo um comprimento de aproximadamente de 40 centímetros, sendo 20 centímetros correspondente ao corpo e 25 centímetros a cauda, seu peso raramente é maior que 400 gramas. Possui temperatura corporal baixa, que não ultrapassa os 33 graus. Noturno e solitário, ocorre em florestas úmidas, áreas de capoeira, manguezais e florestas, do sul do México ao Brasil Central. Costuma circular pelos ramos das árvores e raramente desce ao solo. O cardápio da espécie é restrito, alimenta-se apenas de formigas arborícolas e algumas espécies de copins. O período de gestação varia de 120 a 150 dias. Após este tempo, a fêmea tem apenas um único filhote. Gostou desta curiosidade?